Tito meu lacoste, furgando de nave na banca comigo Tiquinho tá chave no baile lotado O perfume é marola, ela sente o cheiro e já vem em costa Pede os tragos do meu baseado Calma bebê, tem os meus aliados Fica loucona, se solta e rebola Entrou safada na brisada do verdó Mistura essa brisa com whisky e gin Me chama mais tarde pra sentar pra mim Me olha, frenete que ela quer sacanagem Resumo da noite, te levo pra bate Se for eu e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguendo em ver o rádio Fumando um racha, essas group rendeu Se for eu e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguendo em ver o rádio Fumando um racha, essas group rendeu Final de semana começa de novo Desintoca as nave e joga na pista Sol estralando, hoje o clima tá fofo Encosta no árabe, barona com os cria Trombei o leco pra fazer um som SRT que barulha a favela Copo de bucanas e um kank do bomb A brisa chega e clareia as idéia Desce um combo pra nossa alegria Hoje os mandraki vai comemorar As faixas rosas já ganham de longe Sabe que hoje nós vai revoar Se for real, e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fumando um do racha, essas group rendeu Se for real, e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fumando um do racha, essas group rendeu Ela se rende, passo de fente Minha vida não é o que eu posso Não se estende, passo na frente Que os cara hoje não tá pra negócio Tenho meus bens, tô de Mercedes-Benz Ligo o TK e a pita, meu sócio Fã de Kodem, trap com a gang Com essas bitch, já signo o divórcio Se for real, e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fumando um racha, essas group rendeu Se for real, e meus manos venceu Lenas bitch, a brisa já bateu Drip too hard, joguei nível hard Fumando um racha, essas group rendeu Um 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 Um